E agora é mais um vídeo, e hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de block tweets, como vocês conseguem ver E, 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 não me livre, a gente vai fazer aqui uns pvp's aqui, e a gente vai ver o que é que dá É, meu amigo chamado Vini, deu um oi aí Ele tem 4, 4 fruta ferme, eu não entendo de onde ele arruma esse dia, eu acho que é do cu, né Aí, ele vai usar a magma, a venha e a leopade nesse vídeo Mas primeiro ele vai começar de magma, depois de venha e depois de leopade, que assim vai aumentando a dificuldade Então, ai, bora começar, mas primeiro tem que esperar esse negócio E nebote grax não viu? Tem que esperar o que eu faço Eu vou, eu vou com o maior tiro do mundo Então, por isso eu vou pedir um negócio aqui pra você Ó, minha vida chega a mil inscritos, gente, namora É porque eu tô querendo comprar um celular aqui Bem baratinho, só é R$600, gente Eu vou ter que gravar vídeo aqui bastante pra vocês Aí, por favor, deixa chegar mil inscritos pra conseguir começar a ganhar dinheiro nos vídeos Porque eu ganho uma mesadinha que é com meu pai, que a cada vídeo eu ganho R$5 Não é tipo uma mesadinha, tipo trabalho Eu escolhi fazer Pra você não falar Ah, é trabalho infantil Não é não, eu que escolhi fazer Aí, é o que eu quero fazer, né Pra vocês Por favor, namora, não fala nada Então, bora lá Posso aplicar no botãozinho vermelho? Perfeito Boa, eu acho que deve ter dois Oxi Acu 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 que grosso Toma Mini combo Tipo de bloco Ah Toma Não Ó, Mini, fala mais um pouquinho, velho Ainda mais em vídeo É que eu vou ser treinado, meu nome Ganhei Meu nome Eu não sei nem que é um peixe Gente, ó, Mini, eu tô em combate, velho Aqui, ó Em combate, balte e risque E eu entrei no negócio Eu tô em combate É que eu tô em combate E eu entrei no negócio Eu tô em combate aqui, ó Em combate, balte e risque Don't leave the game Eu tô em combate Embaixo da minha tela Eu consigo entrar Tá Agora é da séria Eu ganhei Será que eu ganhei pelo corpo da fruta? Calma, fica com essa Eu tô em combate Não, não precisa de Mag-Man Eu vou matar eles só Com esse palitinho na boca Bora Se ele entrar Gostando com o se ele entrar Já entrou Já foi, Mini, conversou Aqui, ó Ah, tá Ah, tá Tô vendo Tô vendo melhor do que quando eu tava jogando o lance do vídeo Demais Tô Tô Ah, não Ah, não Não toco nenhum ataque É Coisado Não dá pra fazer nada Tá ali Galera Comenta aí Nos comentários Se vocês acham que a magma polui muito a tela Ou se ela não polui A rua Polui tu Polui pra caramba A poluza de magma Concorda Polui Polui occur Mirei lá e tocou aqui Hum Nossa Você fez a desviar É, agora foi que es� Morreu Paró Ah, my... Sabia Desración vez Eu acho que, eu acho que eu já vou apelar, hein Eu vou apelar, eu acho Ah, não Vou apelar... Calma, Nobru Vamos apelar, não Eu não vou apelar, não D Beijo Nobru Palou Ops. Hahaha, que devizão. Hahahaha, que devizão. Que devizão, cara. E depois eu tava usando aquela devizão mesmo. Então. O jogo tá cagado e lagado. Não pode ser que ficar parado. Não pode ser que ficar parado. Baguinho no Breg. Vamos lá, agora você tá na sobita. Não, não, não. Não, não, não. Eu não sei porque a maconha é ilegal. Ela é o mais natural. Tá feio, tá feio, tá feio. Mas agora você não. Tá feio, tá feio. Vem que eu vou te mandar um desce aqui, ó. Pau. Desci, bruscamente. Agora teme. Ah, velho, porque eu sou burro. Mentira, você vê quatro. E você tá? Vou ganhar o imaginário. Não vou ganhar o imaginário não. Vou ganhar o imaginário. Não vai não. Meu Deus, meu Deus. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não vou do Gobern. Não vou da Garena. Ganhou. Ô, velho, eu tinha acertado sem você. Só que você tá com a aquila visão. Eu queria apelar, mas eu estou com baixo, quer saber? Não, rap, deixa eu apelar, deixa eu apelar. Pelei. Ah, não, eu estou com baixo. Ah, se eu não quer deixar eu apelar, eu te matar de mais uma vez. Caralho, e o apelar? E o apelar? Não, 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 não. Aqui. Não, 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 não. Eiche, virei, virei. Olha, você bloqueou uma barra. Eu não sei por que a maconha é ilegal Ela é uma erva natural É só Não, não Não, 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 não gostei, não gostei Gostece? Não, 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 não E os geeks, pô? Não, 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 não Vem Ai, rapidão, não Agora eu vou deixar apelar, eu vou mudar de puta Eu só espero que o moleque sair com o moleque Deus me livre É, o moleque tá vendo pra seguir vindo A Buda é muita apelação, eu não gosto de Buda não A Buda é muita apelação Quer saber, eu vou de split, de mais recalhe Ai Sim O que é essa porra? Não tá confiante, viu, gente? Ah Tô brincando Tô brincando Eu nem Eu nem Eu nem Eu nem Eu nem Tenho um Na estrelha dela Tá Eu vou Eu vou continuar surpreendo Boca Se eu não sei se da visão do L2, você não consegue saber Ah, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Eu nem Eu nem Eu nem E eu nem Eu nem Eu nem Eu nem Não Não, não Miga, minha estratégia é que quando eu ativo a roça v4, que deve ser um ativado A luta de cibog Eu também tenho cibog Toma Toma Ou você fica reclamando que minha droga é spammer Depois eu fico usando essa coisa chamada soul guitar Ah, tá, você não vê nenhum Então eu vi a pergunta que você sabe mais spammer do gol Que a primeira é a Léo Pad Que você ainda vai usar nesse vídeo, Deus me livre Ah, eu vou usar Vou usar, vou usar com o último pé Para poder te arregatar É, ó, por causa Vou tomar uma dúvida, eu acho E aí 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 E aí